O barraco tá balançando com os barulhos salientes Pode viver com a piranha que o papai é chapaquês Olha só, fica de quatro é catucada envolvente Catucada envolvente Catucada envolvente Catucada envolvente Toca por cento da sala desgraçada Toma pica, toma vara Olha o barulho da cama RENK, 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 RENK RENK, 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 RENK Cada envolvente Joga você tu olha só de passando Toma, 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 pica Toma, 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 vara Olha o barulho da cama Hack 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 Olha o barulho da cama Hack 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 Canal 4, toa porra, ao trem, em bica